E uma notícia muito aguardada, começa amanhã o processo oficial para a escolha da empresa que vai executar obras da Ponte do Futuro. A construção que vai interligar os municípios de Lucena, Cabedelo e Santa Rita. O processo está previsto para abrir amanhã, dia 5 de julho. Amanhã, pela manhã, estará sendo aberta e eu espero que sem nenhuma intercorrência, sem nenhum recurso de nenhuma empresa, para que a gente possa abrir já amanhã as propostas e começar o trabalho na direção da contratação.